O site Pleno News destaca, Rússia pode atacar a Ucrânia a qualquer momento, dizem Estados Unidos. Confira os detalhes. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, afirmou nesta terça-feira que a administração acredita que a Rússia está em um ponto no qual poderia atacar a Ucrânia a qualquer momento. Segundo a representante, a postura dos Estados Unidos é de mostrar a Moscou que há dois caminhos e que caso os russos não sigam o diplomático, irão sofrer as consequências, inclusive econômicas. Segundo ela, o momento atual é uma situação muito perigosa e que foi criada pela movimentação de tropas por parte do presidente Vladimir Putin. Blank visitará ainda a Ucrânia nesta semana e terá uma reunião com o presidente do país. E você acredita em uma guerra entre Ucrânia e Rússia? Acredita que é inevitável? Os Estados Unidos vai atacar a Rússia e defender a Ucrânia? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva.